Oi, meu nome é Maiara, eu sou formanda do curso de Direito e a minha maior complicação era o TCC. Na realidade, eu tinha muita dificuldade, primeiro, em achar o tema, segundo, em como escrever, em como pôr em prática tudo, assim, todos os anos de trabalho, né, da faculdade. Então, enfim, depois que eu conheci a Dai, ela me ajudou bastante, certo, nesse processo, porque não é um processo fácil, é um processo que requer paciência, estudo, dedicação, você tem que estar exclusivo praquilo. Então, ela me ajudou bastante, eu tô me sentindo muito mais confiante, depois que ela me ensinou técnicas e é isso, eu acho que vale muito a pena, você seguir os conselhos dela, porque eu tenho certeza que o meu trabalho vai ser um sucesso e espero que eu receba a nota máxima, então, obrigada!